Olá pessoal, Fernando Rosário de Souza, Google Trainer, fazendo esse vídeo para ajudar alguns colegas que querem gravar vídeo-aulas para os alunos assistirem depois e querem fazer esse esquema onde você fica com uma mini tela embaixo, parecido quando tem linguagem de Libras, linguagem brasileira de sinais, e o discurso está ocorrendo aqui, mas no caso que você esteja projetando algo e explicando para os seus alunos numa miniatura, ok? Eu sugiro que você instale a extensão Spamcastify, a única coisa é que quando você instala de modo gratuito os vídeos precisam ter 5 minutos, então se você quiser explicar algo com mais de 5 minutos você vai precisar fazer vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, bom, se você não sabe como instalar, você pode abrir uma nova guia aí e digitar gg.gg barra sc, tá, Spamcastify, tanto faz maiúscula ou minúscula, instalar, eu encurtei o link para vocês, então ó, gg.gg barra sc de Spamcastify, instalar, ótimo, você vai para Chrome Web Store, tá, e aí vai ter extensões, como eu já uso, se eu não usasse, não daria para eu estar gravando este vídeo, é, eu não vou clicar em remover do Google Chrome, se você não tem instalado, você vai colocar usar ou instalar, não lembro agora o verbo, do Google Chrome, tá, quando você clicar em instalar, vai aparecer um ícone semelhante a este, tá bom, e aí você, sempre que quiser gravar um vídeo, vai clicar neste item, tá bom, neste ícone, e aí vai aparecer algo parecido com isso, como eu estou gravando, eu tenho a opção agora de parar a minha gravação de pausar, se você não estivesse gravando, ia ter a opção de Record, tá, eu costumo escolher a tela do meio, onde aparece o computador, computer, e a minha imagem Embedded, né, eu não lembro Embedded, mas, enfim, a minha imagem, eu ativo a chavinha para ela estar no meio, eu estou no meio do tempo que me é permitido num vídeo que seja gratuito, tá, vou clicar aqui em qualquer lugar, e a partir de agora, o que estiver na minha tela aparece, então vamos supor que eu tenho uma plataforma, eu tenho um livro digital no meu Drive, né, como eu tenho, eu posso ir ali no Drive, os meus livros digitais, eu já marquei com estrela, tá, para ficar mais ságio de eu chegar, então clico aqui em com estrela, porque eu já coloquei estrela, mas eu poderia ir no caminho que eu quisesse, tá bom, está um pouco lento, então, aluno, ensino fundamental anos iniciais, empreendedorismo e ética, segundo ano, clico ali, vai abrir o meu livro em PDF, PDF, ou poderia abrir qualquer outra coisa, e eu vou dando a minha explicação aqui na telinha, enquanto o livro abre, tá bom, enquanto o livro abre, abre, abriu, e aí eu posso usar o livro para ir explicando, tá, vai aqui na página que eu quiser, então, supondo que o que eu tenho para explicar está na página 10, eu tento ir até a página 10, tá, ó, cheguei na página 10, vou contar a história dos três porquinhos na visão do empreendedorismo, falando sobre que primeiro vem obrigação, depois a diversão, mas também existe a leitura do ócio criativo, em que obrigação e diversão podem e devem se misturar numa boa escolha, né, e assim por diante. O que estiver aparecendo na minha tela aparece, terminei de fazer a minha videoaula, sempre prestando atenção nos cinco minutos, se eu estiver chegando perto dos cinco minutos sem um aviso aqui embaixo, que dá um desespero, falo, gente, daqui a pouquinho eu continuo no próximo vídeo, ok? Venho aqui, clico de novo no ícone do Screencastify e aperto em Stop, tá? Muito bem, onde isso vai parar? Isso vai parar numa pasta criada no seu drive automaticamente, gravações, Screencastify, você pode compartilhar, deixar o ícone público e compartilhar o link com seus alunos, ou público, ou privado para quem tiver o link, tá bom? Espero que tenha ajudado bastante.